E aí, gente, todo mundo sabe que mentira tem perna curta, né? Ninguém sabe mentir bem, então o problema é de cada um. Tô feliz, não. Tô feliz, não. O que aconteceu? Nada, amanhã a gente conversa. O que aconteceu? Eu e tu, Ana. Mas cadê a Gui? Sei lá. Qual foi a Gui? O que aconteceu? Nada, velho, não vou falar agora. Mas é com Gui? Esqueceram de contar bastante coisa pra gente. Hum, tem gente que gelou nesse quarto. O que? Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Era óbvio que isso ia acontecer. Vocês brincaram de alguma coisa, André, no barco? Brincaram. De quê? De verdade ou consequência? É, e quais foram as consequências? Tiveram várias. Entendi, porque o que eu fiquei sabendo é que geral deu-se ele em geral. Pelo amor de Deus, né? Tô de sacanagem comigo, né? Não, não pode sacanagem. A probabilidade era muito grande de uma fazer um comentário que ia chegar pra outra, e cada vez esse comentário fica maior e chega de uma forma maior ainda no ouvido dos outros. Primeira coisa que você tinha que ter feito quando pisou aqui, era ter me contado. Ana, Ana, Ana. Não, Ana é o... Ana, eu não tenho nem nome com você. Não, você tá errada. Eu não vou aceitar isso. Como é que você vai aceitar? Por que não, velho? Isso aí tá doido, mano. Não dá pra estar tranquilo, porque fora daqui eu não acharia tranquilo. Qual o momento que você achou que era o ideal pra falar? Cara, o momento ideal, o momento ideal, velho. Eu ia conversar com o time, linda. A gente ia aceitar todo mundo conversar. Você ia conversar quando? Cara, Ana, eu não tô acreditando. Eu não tô tendo que passar por isso. Eu esqueci completamente. Não, você não passou por nada, hein? Você não passou por nada, hein? Você não passou por nada. Sério mesmo, você não passou por nada. O que foi? O que aconteceu? A gente acabou de ficar sabendo que vocês brincaram no barco. Eu não quis encobertar ninguém, mas eu acho que aqui cada um já sabe que não consegue esconder nada por muito tempo. Não tem nada pra esconder de ti, não. Hombre, só que assim, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa me conta, tá? Por favor. O fato de ele ter dado selinho em todas as meninas e todos os dias, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele me escolher pra passar o dia inteiro com ele, pra dormir com ele, e pra ficar só com ele, pra mim, pesa muito mais do que o fato de ter feito uma brincadeira com um monte de selinho. Você quer suco de uva ou chazinha? Suco de uva. O fato de ter deixado pra depois, tumultuou um pouco desse meio de campo aí, mas creio que eu consegui driblar bem, ó, a zaga. Ah, filma. Quer me deixar... É me fazer de idiota. Exatamente, foi o que eu falei. A única coisa que eu não quero é ficar passando de trouxa na TV. Aí, Ana, posso falar com o tio rapidão, velho? Amanhã. Gabi, velho, pelo amor de Deus, velho. O quê? Pelo amor de Deus, eu quero... Pelo amor de Deus, velho, meu irmão, cresce, Gabi. Pra que você vai fazer todo esse tumulto, velho? Eu só quero entender, velho. Como é que foi que chegou a informação? Porque cada um já tá falando uma coisa. Então, velho, vamos logo direto no ponto e a gente resolve. Vem cá, que a gente esclarece todo mundo junto. Como é que o15 tá falando aqui? Obrigado.